A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a sentença da comarca no Vale do Aço e anulou o casamento entre uma mulher e o avô do marido dela. Peraí, volta lá, deixa eu ler de novo aqui. É porque quando fala assim, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em segunda instância, modificou uma sentença da comarca do Vale do Aço. Então, mandou anular um casamento entre uma mulher e o avô do marido dela. É, ué, o Marcos Lessa. Ô Marcos, pelo amor de Deus, a edição pediu lá pra eu falar pra você destrinchar essa sentença aí e eu quero saber, destrincha aí ao vivo, Marcos. Vamos lá, Nico, é o seguinte, esse casamento, né, ele foi anulado pela justiça porque ele foi considerado fraudulento, isso sim. Olha só, essa mulher de 36 anos, ela era casada com um idoso de 92 anos e ela, né, teve esse casamento aí pra receber benefícios desse idoso por meio de benefícios, né, que ele tinha direito do Instituto Previdenciário dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. Só que tem um detalhe nessa história aí, Nico, que essa mulher era casada com esse idoso, mas ela tinha um relacionamento com o neto desse idoso. Então, em 2020, o Ministério Público de Minas Gerais entrou com um pedido para anular esse casamento, né, provando ali que ela tinha o relacionamento com o neto desse idoso, que era o policial, que era o policial na época, né. Portanto, depois dessa decisão, entrou aí também o Instituto, né, de Previdenciário dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, que também, com base em provas, eles tentaram provar aí que essa mulher tinha um relacionamento com esse, com o neto desse idoso e eles tinham, né, o fruto aí, três filhos. Portanto, a acusada, claro, né, ela se defendeu, apresentou testemunhas, mas não adiantou, né, com base em provas, a justiça entendeu que ela tinha, sim, um relacionamento com o neto desse idoso, esse policial reformado, e acabou anulando esse casamento. Entendeu que esse casamento, sim, era fraudulento e esse casamento ocorreu no ano de 2016. Olha só, Nico, eu volto com você. E aqui, Marcos, não cabe a nenhum de nós, né, principalmente eu e você, ficar julgando que não tem romance, nem amor, nem paixão no relacionamento independente da idade. Não é o nosso caso aqui. Isso aqui não é objeto da nossa análise, né. E muito menos que essa mulher não poderia, de fato, ter se apaixonado por esse militar da reserva. Não é, a questão aqui não é essa. A questão que a justiça percebeu é que foi uma manobra, né, e essa manobra pra tentar fraudar o Instituto de Previdência, né, e essa manobra, quer dizer, é pra não perder aquele bem ali, né, aquele valor que a gente tem direito, porque se ele morrer, acabou. Como é que nós vamos ser sustentados? Então você casa com ele, porque se acontecer qualquer coisa, não sei o quê, não sei o quê, você fica com a pensão, nós vamos continuar com a mesma renda. Mas fica tranquilo, você vai casar só no papel. Esse negócio de marido e mulher, eu, nós estamos juntos, todo mundo vai ver nós andando. Você vai ficar só no papel. Ninguém vai saber disso. É duro, viu, Marcos? É duro, viu, Marcos? Olha, Nicol, mas você não tem direito de falar assim, não? Tem, ué. Já é segunda instância, amigo. Já teve perícia no caso aí. Ficou confirmado. E agora é vergonha, né? Aí é pegar o cartão e selecionar a função débito ou crédito. E pagar pelo crime, né? Que é fraude. Fraude? Estelionato qualificadíssimo, né? Obrigado, viu, Marcos?